Agora é Moscou. Tá bom, é a puta! Moscou bagaio não, escolhe! Querido! Sabia se ele vai fazer o meu amigo? Lá onde a paz aí é o chefe! Boricu! 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 Ana Zabo, Ana Zabo! Ana Zabo, Ana Zabo... Eu sou! Eu sou o amigo! Eu sou o amigo! E aí! Eu sou eu! Nen de leia, né? Nen de leia! Tudia! 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 Transcrição e Legendas por Q Manager Aplausos 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 Bem você, que não vai ser nenhum atleta. Bem você, muito bom. Beleza quem fez isso aqui. Ainda não. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei.